A paz do Senhor, eu quero aqui convidar você que está nos assistindo agora, eu sou o Cláudio Senna aqui da Rádio Primavera FM Quero convidar você para estar juntamente com a gente, sábado dia 14, ali na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Templo da Glória de Deus Onde vai acontecer uma grande vigília, mais de duas mil pessoas adorando a Deus, orando, clamando Porque eu tenho certeza que Deus é bem-vindo na minha vida, na sua vida, e por isso vamos estar ali, nessa vigília com o tema Venha o Teu Rei, onde estará cantando com a gente, louvando e bem-dizendo o nome do Senhor A cantora Laís Silva, Ministério Marco Matos, o Will Lopes, o Evangelista Ednei Santana Terá também o Pastor André do Ministério dos Pátios Povos, o Pastor Pedro Romualdo E eu, Cláudio Senna, juntamente com você, fazendo essa vigília, se tornar um marco na nossa geração, nesse tempo Um tempo de buscar o Reino de Deus, e eu convido você que está nos assistindo Te aguardo, sábado, a partir das 22 horas, na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Templo da Glória de Deus, no Parque Trindade II Beijão e até lá!